A música é a melhor forma de se eternizar um momento. É a expressão que vem da alma. É o sentimento que envolve a todos sem qualquer distinção. Canções que marcarão época nos permitem mergulhar num universo de lembranças e trazer à tona toda a nostalgia que soa nos acordes da memória. Momentos difíceis em que arranjos musicais nos trazem aconchego e segurança, como se, num tom sublime, pudessem ser audíveis as palavras do Pai. O divino companheiro do caminho disse que tudo cessará, menos o louvor. Que a expressão de gratidão, honra e glória traduz a eterna canção que é a vida e guarde no pensamento as cores dos tons que regem a memória. Amém. 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 Amém.